E o teledisco. Eles vão jogar flipas na lua. É amazing. Risa, risa. Mas eu não fui ao concerto. Foi muito engraçado. Muito bom, muito bom. Para mim foi um dos melhores. Se não o melhor deles. Já me disseram também. Já me disseram também. Tive pena. Acho que o próximo me falo. Peso. Percebeste alguma coisa? Mais ou menos. Alemão, um bocado. Mas o que está a ser mesmo é... I'm sorry. Ryan. Bem-vindo a Portugal. Olá. E eu estou feliz de estar aqui. Olá. Sim. Nós estávamos falando sobre a grande diferença entre o pequeno venue que você jogou em Portugal há alguns anos atrás. E então você está vendendo esse grande venue aqui em Portugal. Então, como se sente? Os portugueses realmente gostam de você. Tudo se sente bem. Se você tem atenção, eu acho. É um sistema crescente. Se você sente que você, como uma banda, ou como a sua música cresce, sempre se sente bom. Nós todos entendemos a intenção da sua música. É o poder da música. Nós podemos ouvir a você, não entendemos a líricas, mas como a Amstel. Eu sei que quando eu era crescendo, eu não conseguia entender nenhum tipo de inglês. Porque, você sabe, nós crescemos como em East Germany e não conseguia realmente entender inglês. Então, eu cresci com música que eu não conseguia entender. E eu acho que é muito importante. Se você conseguir conseguir transportar emoção através da música, então as pessoas vão entender você. Então, eu acho que é realmente uma questão de emoção. E, de alguma forma, eu sempre tento, por exemplo, em New York, onde eu moro, eu toquei músicas para meus amigos. Eles não entendem nenhum inglês, mas eles podem sentir isso. Isso é a coisa mais importante. Eu vi dois concertos de você em Portugal. E eu não posso parar, eu não posso parar de mover com música de Rammstein. É incrível. Como o outro corpo ou o outro? Tudo. É muito... É muito... É mover, como você disse. No começo, foi realmente uma intenção para nós fazer música de dança. Mas realmente dança foi importante. Então, eu acho que... E outras pessoas me dizem que, quando eles visitam um show de Rammstein, eles se sentem de novo, sabe? É algo realmente sobre o Rammstein show, que, sabe, faz você ser uma criança de novo. E isso é meio legal. Nós jogamos muito na América, e você fala sobre Coca-Cola e Wonderbra. Você gosta de Wonderbra? Eu gosto de Coca-Cola, não, na verdade. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Tem dois simbolas para as coisas da cultura americana. E eu acho que essa é a primeira música que nós nos tornamos politicamente, de certa forma. Nós nos tornamos um comentário sobre o que está acontecendo no mundo. E eu estava tentando explicar, como... Tudo tem que ser imbalado, de certa forma. E eu acho que agora, o que acontece com a América, e o que acontece com a globalização, é um pouco fora do balance. E nós tentamos explicar isso de uma forma ironica. Você pode ser tão agressivo e poderoso, e então você é muito mellow, e muito... Eu não sei... Porque você tem canções tão softas no novo álbum, você tem Mütter no último álbum. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é uma família. É uma diferença. É uma diferença. É uma diferença. É uma diferença. É... Agora, o rapaz, que quando não está a gravar discos, vai... O que é isso?